Era uma vontade, que era um sonho, mas já sabia que não ia dar. A gente tinha uma vontade de ir pra Santa Catarina, conhecer o Marne, mas pensava que ia demorar muito. Mas que essa melhorada que deu no leite aí, nós já fomos ano passado. Primeiro nós investimos no barracão do bicho da seda, né, que na época era o que tinha. Só que daí tivemos problemas, porque não teve como a gente seguir em frente. E daí fomos pendendo, migrando pras vacas. E foi aonde que nós começamos a tirar leite. Até quando a primeira vaca criou, nós tirávamos em dois, né. Um cada lado, a mulher de um lado e o do outro. Aqui atrás. E como que era? Que era a mínima cor, que eu acho em máximo duas vacas. Nem isso, ainda apertadinho. E se eu tirava o leite, chovia, ia dar uma goteira pra tudo que era lá. Era quatro litros, cinco litros. Chegou a doze litros no máximo ali. Eu via os outros com trinta, quarenta, né. Até eu brincava quando eu tava chegando lá, eu falava, o rei do leite chegou, né. Mas eu com doze litros, ou cinco, às vezes, né. Eu tava bem desanimada, né. Daí o Fernando ainda falou pra mim, Bia, me dá quatro anos aí, pra não mudar. E o meu sonho mesmo era chegar em cinquenta litros e comprar um tambor, né. Que até é esse aqui, ó. Se eu chegasse, eu já falava, não vou trabalhar pra mais ninguém. Falava desse jeito, né. E o primeiro dia que a Laís chegou aqui, ela já, né, chegou dando umas dicas pra nós e ensinando certinho. De noite eu conversei com a mulher. Eu falei, olha, não sei não, senão ela vai dar conta, hein. Eu até fiquei meio assim, né, eu ia aí pra ela, assim, e falei, meu Deus. E o Fernando falava pra mim que tinha que ficar quatro horas, né, com o cenário. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra essa mulher, né, que eu não conhecia. Coisa que pra nós, nós ia ter que arrancar, ela chegou aqui e falou, não sei, vai usar, dá. Tá excomungável ela em pensamento quando ela mandava eu tirar leite à tarde, né. Porque eu falei, meu Deus, mas leite à tarde não vai aumentar, né. Deu até falar assim, é não ela que tira o leite, é na mão, deu ré, é na mão ainda. Porque não adianta ter a vaca, não ter conhecimento, não saber o que fazer. Dando as dicas dela, ela fala, faz isso, Bia, tenta, já, né. Até que nós foi, aí eu falei, ainda até com manteiga com pedacinha, tem que saber ternar, é boa, né, Fernando. Agora o dia que a Laís mandou desafiar as vacas, aí foi mais complicado. Como que é esse desafio? Nós queríamos tirar leite sem dar ração. Queríamos tirar o leite no sal e na comida, né. Só que daí quando nós começamos a dar ração, que as vacas, nossa, dobrou o leite. Ai, não tem nem como explicar. O cenário mudou tudo. Com 15 dias nós chegamos em 120 litros de leite. Falei, não, é ali o caminho, né. Essa foi, desafiar as vacas abriu nossa mente. Já tem vaca que tá, o leite tem que dar uma limpada, né. Já passa de 85 tranquilo. Mesmo gado. Mesmo gado, mesmo gado. Só manejo. Só manejo. Até vendimos um pouco. Foi indo até que ela foi entrando em nossa família. E eu considero ela muito, né. Por causa que ela ajudou nós na produção com as mesmas vacas. Ela ajudou nós muito a subir, a evoluir, né. É parceira mesmo. Isso daí, nós incomodamos ela no dia de domingo. Ela é muito gente boa. Precisou. Não tem hora. Ela ajuda a gente. O começo é estranho pra gente, pra eles. Que é toda uma família nova. A gente entrando num lugar novo, né. Mas com o tempo a gente vai se tornando da família. Eles também se tornando da nossa família. Porque a gente morreu muito tempo junto, né. E a gente não fica só aqui no campo, né. Depois tem dúvidas em casa. A gente sempre tenta estar disponível. Respondendo, ajudando, orientando. Que é onde a gente consegue ter o sucesso, eu acredito, do nosso trabalho. Conseguimos comprar a ordenhadeira. E a segunda, que eu achava que ia demorar muito, muito mais, é um resfriador. Até o tambor nós tivemos que parcelar em dez vezes, né. Mas o resfriador nós compramos a vista. Nós conseguimos colocar as placas solar, né. Vários sonhos, né. Mas o que a gente tinha, que era uma vontade, que era um sonho, mas já sabia que não ia dar. A gente tinha uma vontade de ir pra Santa Catarina, conhecer o mar, né. Mas pensava que ia demorar muito. Mas que essa melhorada que deu no leite aí, nós já foi ano passado. Se não fosse o Senar, onde a senhora acha que a senhora estaria hoje? A senhora já tinha ido embora daqui. Meu pai e minha mãe já eram agricultores, né. Eles sempre trabalham na roça. Eu sempre tive vontade de seguir os passos do meu pai e minha mãe. No ano 2002, meu pai faleceu. Nós íamos morar em Petaquiraí. E eu tinha vontade de ter um pedaço de terra. E daí Deus abençoou, né, que a gente pegou esse pedaço de terra aqui. Olha, espero para o futuro um dia fazer uma reportagem tirando mil litros. Ah, você vai comer de verdade? Sim.